Música Nós estamos replantando aquilo que a Samarco não fez. É isso que ela devia fazer, colocar o prejuízo no lugar e pagar pelo prejuízo que ela nos deu. Então é isso que nós estamos aqui fazendo, plantando hoje para que amanhã cresça e que novamente Samarco vem e faz a porcaria que ela deixou no nosso mundo aqui, no nosso Brasil. Isso que ela fez, ela não presta para nada, só deu prejuízo para nós e nós queremos justiça. Música